Música Quem se aproxima da cidade de Bonito no Mato Grosso do Sul se depara com a paisagem agreste típica do cerrado estradas empoiradas por onde são conduzidos rebanhos de gado de corte a principal atividade econômica da região a cidade parece um pequeno povoado com suas rodinhas de moradores que se reúnem para contar causos tomar tererê, uma versão local do chimarrão só que é tomado gelado e participar de animadas festas populares mas Bonito tem muitos outros encantos e segredos por trás da paisagem do cerrado se escondem grutas, cavernas, nascentes e rios cristalinos que justificam de sobra o nome da cidade e fazem dela o segundo maior polo turístico do Mato Grosso do Sul suas águas são ricas em carbonato de cálcio um decantador natural que garante uma transparência incrível é fácil observar as inúmeras espécies de peixes e até a gigantesca sucuri que é tema de muitas lendas da região a fauna terrestre não fica atrás e diversas espécies convivem em relativa harmonia com o gado que circula pelos pastos naturais a maior parte dos pontos interessantes de Bonito fica dentro de fazendas que literalmente abrem suas porteiras para o ecoturismo com a estação das chuvas um verdadeiro dilúvio se espalha pela região renovando toda essa beleza misteriosa e quase irreal que surpreende a cada passo os visitantes de Bonito e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti